Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer o acompanhamento da Taurus. A gente teve uma análise consideravelmente recente, em abril, e aqui a gente está mais ou menos acompanhando o andamento desde lá. A operação é uma fabricante de armas, revólveres, pistolas, rifles, fuzis, com fábricas no Brasil e nos Estados Unidos, atende o setor civil, militar e policial em mais de 100 países, então a operação claramente tem know-how ali no que faz. A questão aqui é estrutural do setor, como explicado na análise do 4º trimestre 2021, que está aqui embaixo, e que é muito importante para a compreensão, eu não vou ficar refazendo todo o argumento aqui. Aqui um acompanhamento, a operação financeira continua bem positiva, na visão estrutural continua extremamente a mesma, exatamente a mesma, desculpa. Basicamente o ganho de relevância do mercado nacional traz o foco para o cenário eleitoral, uma vitória de esquerda ou de centro causaria um retrocesso na liberação de armamento, que auxilia o crescimento da operação, e uma vitória do executivo atual traria justamente uma manutenção com benefício talvez marginal desse mesmo cenário, de modo que a gente não tenha provavelmente um cenário de abertura mais positiva do que o atual em grande proporção. E no que tange o mercado internacional, a gente deve ter uma continuidade dos ânimos acirrados nos Estados Unidos, especialmente, mas eu não vejo espaço para o crescimento agressivo da demanda, dado o cenário já extremo atualmente. Então também não deve trazer um grande ganho marginal, o cenário deve ser de estabilidade, barra, talvez um delta melhora para a operação. Isso parece que já está tendo reflexo no preço. A gente vê o ativo aí na tela com uma queda de 31% desde a análise anterior, onde foi colocado justamente esse ponto, do quarto trimestre de 2021. Volto a reforçar, vale a pena, é bem importante ver a análise aqui embaixo. Em introdução feita, a gente passa para um do Dillians, que mostra uma receita líquida com uma queda de 3,9% year on year, quando eu falo trimestral, versus o mesmo período do ano passado, e 7,5% versus o trimestre anterior. O mercado interno representou 35% da receita líquida no segundo trimestre de 2022. O que vale lembrar é um aumento versus 26,8% do anual que foi visto no quarto trimestre do ano de 2021. Então, está cada vez ganhando mais relevância, o que aumenta justamente a relevância da eleição no possível resultado da operação futuro. EBITDA com uma queda de 8,4% year on year, uma queda de 15,1% versus o período anterior. A margem vai a 32,9% versus 34,5% no mesmo período do ano passado e 35,8% no primeiro trimestre de 2022, no período anterior. Lucro líquido com uma queda um pouco mais agressiva, 47,3% versus o mesmo período do ano passado, 47,8% versus o período anterior. Uma redução considerável. O endividamento líquido continua bem controlado, não vejo como preocupante, é algo que foi preocupante no passado, hoje em dia está bem tranquilo. Com base no operacional financeiro e evolução do preço do ativo, como explicado mais a fundo na análise do quarto trimestre de 2021, eu não tenho interesse no investimento, especialmente considerando o preço ainda elevado, talvez não pagando agressivamente o crescimento futuro como estava anteriormente, mas ainda elevado, em um cenário que eu vejo como manutenção barra possível piora das condições, levando em consideração especialmente o andamento aparente da eleição, com o mercado interno representando 35% da receita líquida no segundo trimestre de 2022, eu vejo como extremamente, extremamente arriscado a continuidade de alocação no ativo, dado o cenário que se mostra para frente. Vale aqui, como sempre no caso da Taurus, um disclaimer, mesmo em condições excepcionais de investimento nesse ativo, tirando casos extremamente particulares, eu não vejo armamento de civil como algo positivo, então, bergo, eu não alocaria aqui de forma alguma, de qualquer forma, a análise é feita, levando em consideração, pura e simplesmente, o cenário setorial, o operacional financeiro da operação, mas não tem porquê não divulgar esse tipo de informação, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises do dia, valeu galera, beijão!